Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é lá se interessa que eu tô de nax quando é na pésia Deu pra refletir, deu pra dar uma amenizada na atenção Desejo do fundo do meu coração boa sorte aos dois MCs E eu queria trocar uma ideia agora de mil grãos, sem brincadeira galera, o bagulho aqui ó Tem hora da zoeira, entretenimento, putaria, mas agora é consciência Vocês não tem noção, ou eu quero que vocês tenham a noção da importância do seu voto Nessa grande final Ei, som, som, melhorou? Eu quero que vocês tenham a plena consciência, mano, da importância do seu voto nessa grande final Aqui os moleques sonham, mano, em estar lá no dia 15, velho Então não estraga o sonho de ninguém não, mano, eu quero que vocês votem com consciência, mano, daquilo que vocês estão fazendo E votem, mano, isso é importante, beleza, mano? Poucas ideias, temos aqui do Rap, Nicolas Walter, quem começa? Quem começa? Grande final do Rap vs. Nicolas Walter, Nicolas Walter começa! DJ do Forza, é o clima de final! Meu raio! Que ironia engraçada, parece até que é piada O microfone é sem fio e você vai perder o fio da meada Chego te batendo agora, você tá ligado, mano, é sem desvio Se eu te patino a metade, você vai entender o conceito do que é meio fio Também não sei Tô colo, mano, se você tá ligado agora que eu vivo do que componho Na verdade, mano, agora eu vim de outro estado Com certeza, mano, para poder seguir perseguir o sonho Que eu não sei se você também Sai ligado que eu vou além Te matando agora, porque eu garanto no meu mano que nessa rima agora você nunca manda bem Claro que do Rap manda bem porque eu tô fazendo rima Tô chegando na trajetória do Rap, logo tá chegando, eu não tô no meio fio Porque o meu fio foi o destino da minha vitória Tá ligado que do Rap rima, tô fazendo rap Sou sujeito homem, sabe por que você travou no speed flow Porque você não zoa a porrada o seu nome Porra, essa é a gafita do Rap, já achei que acabei com modinha Tô fazendo rap, logo tô na minha Seu assunto é freestyle, representa a linha Você não entende, do Rap tem flow E também tenho informação, só vou parar porque é sua vez E porque não tenho 10 pulmão Então, se liga, né mano, que é Nicola Walter rimando, né mano E você se fudeu, o do Rap perdeu Eu mandei speed flow, não travei, e o nome usei o seu Olha que engraçado, tá ligado, mano, que eu mando vocabulário Nicola Walter cheguei mandando speed flow Inclusive eu posso usar o nome do adversário Caralho, você usou o meu nome, você não travou, isso vale a pena Talvez a porra do meu nome pra você seja a solução de todos os seus problemas Tá ligado que do Rap já chega agora Esse é o dilema, a solução dos seus problemas E dos problemas da cena Tudo bem, vou usar seu nome E você se fudeu Botei do Rap no vaso Então a merda desceu Acho que esse que é o problema Sabe que agora te espanco Merda, volta pro cano Amanco, amanco Amanco, amanco Do Rap já tá em campo Do Rap tá te matando Me chame de tigre branco Tá ligado Do Rap já chega agora soltando a batida Cê não entende, é que eu sou tigre Da selva perdida Da selva perdida, mas eu encontrei Sempre mando papo reto Pois a selva que eu encontro não é de floresta Garanto que a selva já é de concreto Vou acabando contigo, meu mano Você sabe agora que eu trilho sozinho O fato de que você não consegue Isso é um tijolo que eu botei no meu caminho É, eu não sou um tijolo Parceiro, você já mandou mal Claro que eu não sou tijolo no seu caminho Porque eu não nasci e passei seu degrau Cê não entende do Rap já tá chegando Com o dobro de argumento Na sua selva de pedra Eu sou um leão de cimento Meu Deus do céu Que que é isso senhor Papai abençoa nós Que tá chovendo rima boa Meu parça Nicolas Walter atacou Meu parça do Rap respondeu, mano Lembra daquele momento que eu falei de consciência Vote na melhor rima Vote aí no bagulho que você acredita Poucas ideias É isso Um minuto pra você de casa, velho Vamos que vamos Aê Satisfação É tio Galera, dia 15 de maio É o grande esquenta BVA 5 anos Quem vence aqui Tá garantido lá no dia 15 E o que que vai acontecer lá galera Batalha valendo 10 mil reais Tá ligado papai Vai ter show de MC Hariel Tá MC Hariel Vai fazer um show com vários hits pra vocês Vai ter show de Aldeia Records Soltando as mais bravas que vocês já conhecem E também Vamos falar do sorteio que vai acontecer dia 15 Tá chegando o dia galera Você já pensou assistir Batalha de Rima Show musical E concorrer e ganhar um Jeep Zero Kilômetro Vale mais de 70 mil reais esse Jeep galera Se você não quiser o carro Pega o Dindin que vale também Beleza mano Qualquer lugar do Brasil Independente do seu estado, cidade Ou país Vai ser pago esse carro pra você E vai ter também sorteio de um iPhone 12 E de um PC Gamer Que não é desmerecendo Mas são grandes prêmios também Mas nada se comparar ao Jeep São três prêmios fantásticos Que pela primeira vez a batalha da aldeia Vai estar proporcionando pro nosso público Geralmente quem ganha velho Os prêmios sempre é os MCs Mas você de casa vai sair com um prêmio gigantesco Fechou? Quer saber como participar do sorteio? Escreve aí ó Exclamação Sorteio No nosso chat Ou acessa aqui o QR Code Que tá aqui embaixo No nosso layout Fechou? Poucas ideias Segundo a galera de casa Do Rap 1 a 0 Quem terminou foi do Rap Do Rap começa Boa sorte meninos Se matem filhos E Deixa do Rap Já tá chegando improvisando Tô fazendo free Essa é minha proposta Já tô cansado de MC Que tá desacreditando E me chamando de bosta Só que você não entende mano Que meu freestyle é ideologia Eu desci pela privada E trouxe descarga de energia Essa que a fita Você não entende do Rap Agora já tá no momento Só que na água dessa privada Na onde você afogou seu pensamento Tá ligado que do Rap é bem diferente Tô fazendo rima assim Na verdade sua mente é privada Vou tu entupir ela até o fim Yo, quer entupir até o fim Sabe que eu te mato E você agora tá guardando mágoa Tá ligado mano Eu acho que você tá criando muito problema Tempestade em copo d'água Ei, sabe que eu tô acabando contigo Sabendo é meu mano Que eu falo que me convém Tão me chamando de bosta A fragilidade não é virtude pra ninguém E foda-se o que os outros falam Porque você pode até ter o seu corre Como se a vida fosse uma chuva de água Independente desse porre Vou te matar do Gordo Quando eu tô posta agora Você tá ligado mano Eu sou verdadeiro Pode atirar com o cara que anda com a pistola o dia inteiro Tá tranquilo, você tá travando Faço freestyle e já tô assimilando Tempestade em nenhum copo d'água Com o copo d'água que você tá precisando Só que do Rap já é diferente Tá ligado, essa é a manchete Nessa chuva de sangue Faço chover canivete Faço chover canivete Tranquilo né mano Que eu tô improvisando Eu tô com o Biakugan do Neji Dos canivete Eu tô desenhando tranquilo Rimando e já era né mano Sabe que eu te bato agora Eu tô ativo No estilo que sempre é mais agressivo Eu me livro do cara que nunca lê um livro Tá ligado que você é o Neji Só que você não é o Nicholas Pim Já na verdade você é o Neji Só que seu freestyle é de ninja Tá ligado que do Rap já quebra Tô fazendo rima assim No quesito freestyle do Rap Já chega agora causando seu fim Tudo bem que é causar meu fim Mas sabe né mano que eu tenho cultura Faz o jutsu de substituição E traga um adversário a minha altura Sabe que eu chego e te bato né mano Sabe que eu sigo só improvisando O Naruto fez o jutsu sexy Do Rap ficou com o Nari sangrando Aê, demorou Traz um a seu altura Demorou, eu não mando mal Alguém que sabe eu falar de desenho Porque o meu papo é de vida real Essa aqui é a fita parceiro Você não entende Acho que cê não tem a identidade Nem capacidade Nem habilidade De falar sobre a realidade Fala da realidade Tranquilo meu mano Cê tá ligado agora Que eu não ajo na ganância Desenho pode formar o caráter Por acaso você nunca teve infância Olha como eu te bato agora Sabe né mano Que pra mim tu é um cuzão E não adianta pedir ajuda Pros padrismáticos Que a magia não funcionava Em competição O que que é isso Máximo respeito E parabéns Aos dois MCs mano Alto nível velho Eu fico imaginando Como que vai ser Lá no dia 15 velho Os moleque Tá com sangue no zóio É isso mano É isso Faz tempo que eu não sinto Essa energia em galera As duas batalhas de hoje Cara Foram sinceras Ao extremo mano Ninguém deu o mi velho O bagulho foi do começo Ao fim de trocação E praticamente Todas as batalhas Mano foram Com o terceiro round Apenas uma aqui hoje Que foi 2x0 mano Mas ó Máximo respeito A todos os MCs Que passaram aqui hoje Beleza E galera Você é o jurado Chegou o seu momento De participar Além de assistir Clica aí no MC Que você achou Que levou o segundo round Vamos que vamos Tão fácil É terceiro round Na casa Ô ô ô ô Considerando o alto nível Eu tenho que ser um bagulho Mais técnico agora né Pois é né cara Pra compreender O que o do França Tá falando Traduzindo Ele vai soltar um beat Safadinho pra vocês Tá mano E os MCs vão ter que A pulsada técnica Também velho Então DJ Sorta nós Que foi É o último round Da noite Tá ligado do rap Logo chega fazendo Verso todo improvisado Claro que o do rap Teve infância E me orgulho muito Do meu passado É que eu também tive infância Acordava pra assistir Logo o desenho das nove Mas eu gosto De quem me afronta E não de quem me comove Tinha mais verso Sabendo é meu mano que agora eu não cesso Vou fazendo uma parada agora Com certeza que eu atinjo outro universo Do França Do rap Cê sabe Enfim Do França Do rap Vitória Do Valtinho Do rap Do França Então respeita Do rap Do França É a dupla perfeita Você não entende parceiro Que eu faço freestyle E já vou enterter Que a semelhança Os dois É de um talento de rap E o outro de Mbappé Ei Lembrei de Marcelo D2 Sabe que eu vou dar agora Uma aula de vida Engraçado que a dupla perfeita Mas só o do França Encontrou a batida Faço a parada que é doida Por isso que eu nunca deixo pra depois Cê não entende de cultura Muito menos de Marcelo D2 Conheço o Marcelo D2 Faço freestyle na mó disciplina D2 Tem a música Quem tem cena Agora eu pergunto Quem tem rima Tá ligado Do rap Logo é diferente Acho que você não compreendeu Seu verso atingiu Outro planeta Mas você nem cuida do seu Ei Meu verso é de Gil Tá tranquilo né meu mano Cê tá ligado agora Que eu rimo sem pudor Posso ganhar Mesmo sendo injustiçado Hashtag salve Gil do vigor Fiz uma parada também diferenciada Tá ligado mano Agora eu vim pra te dizer O do rap é o Fiuk dessa batalha Afinal chegou na final Sem nem merecer Demoro parceiro Esse maluco quer falar Até de BBB Só que meu assunto é Falo de rap Certeza que eu falo Que tem que ser Cê não entende parceiro Acho que te faltou o argumento Hoje cê fala de BBB E ele revela O que o rap já fala faz tempo Tudo bem, tudo bem Revela o que fala faz tempo Tá ligado mano Que eu te mato pode barra R.A.P. Tipo L.I.C.D. Tipo R.A.P. Cê não sabe o B.A.B.A. É muito engraçado Quando eu te mato Tá ligado mano Que eu mando a ideia Siglas após siglas Após multisilábicas Após trocadilho Talvez um pouquinho De onomatopeia Meus amigos Eu quero que você de casa Bata palma Pra essa batalha Por favor mano Bate palma E sua mãe vai perguntar O que é isso moleque O que é isso menina É a batalha mamãe É a batalha Então vamos Que bosta Não que bosta Eu imitando uma criança Mamãe Por favor Deixa eu sentir batalha Não Eles falam besteira Nas rimas Tá ligado Ah mano Tô tentando fazer Alguns personagens aqui Que não tá dando muito certo não Mas o que interessa É que desse round Vai sair o grande campeão Que vai estar no dia 15 de maio Daqui duas semaninhas Vai ser num sábado Às 3 horas da tarde Com vários MCs Monstros Já temos Cante MC confirmado Krauk M. Charles Apolo Tá ligado Tubarão Cumbi Hoje Basque E agora Vamos fechar Tá ligado O outro aqui Porque tem mais um monte Pra gente divulgar Que a gente não divulgou ainda E você vai ficar sabendo Qual que é do bagulho Segundo a galera de casa Quem foi o campeão Da BDA 232 Foi Nicolás Walter Da Silva Máximo respeito Do rap Mano Todo mundo tá vendo Sua caminhada Todo mundo tá vendo O seu corre Tá ligado O seu lugar O sol Já tá garantido Porque você é monstro Máximo respeito Todo mundo mandando Energia positiva Pro do rap E parabenizando Também Nicolás Walter O campeão Da BDA 232 Quer mandar um salve aí pra galera Deixa um recadinho aí De verdade Queria deixar claro Aqui a admiração E o respeito Que eu tenho Pelo do rap Tá ligado Que desde 2017 Quando eu acolho SP Ele é o MC Que mais me ganhou Nas batalhas aqui Tá ligado Desde a quadra Até a aldeia Aí em umas finais E tudo mais Então mano Tamo junto Obrigadão por ter feito Essa final comigo E porra É nóis pai Tá ligado É nóis mano Primeiramente queria agradecer Todo mundo aí Que acompanha meu corre Torce por mim Certo Não foi dessa vez Mas tamo na luta aí Salve com a gente Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou também